Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com você? Galera, mais uma aula maravilhosa sobre bioquímica e eu tenho certeza que essa aula vai acrescentar demais na sua vida vamos desenvolver junto os carboidratos, glicídios, açúcares, as substâncias orgânicas começam a partir de agora, beleza? Segura na cadeira que a Lapa da UJ é grande, bota essa vinheta! Muito bem, Alfredão, muito bem, Jéssica, segura aí que a gente vai falar bastante hoje, beleza? Primeira coisa que eu quero que você lembre é que a gente vai tratar hoje sobre uma moléculazinha chamada de carbono e você deve lembrar que o carbono é uma família de que família 4A? 4A, muito bem! Então ele tem 4 elétrons na última camada Observe que ele pode fazer até 4 ligações Beleza isso? Tranquilo? Importantíssimo! Se todas as ligações são feitas, cada uma com um elemento a gente diz que todas essas ligações são simples mas você deve lembrar que o carbono pode fazer uma ligação dupla ou também ligação tripla Lembra disso? Tranquilo? Na biologia, quando a gente trabalha esse tipo de ligação diz que é de ligação simples, na química e ligação dupla e tripla Para a gente, a gente vai ter lá também essa relação mas a gente pode chamar isso de saturado e insaturado saturado quando eu tenho todas as ligações feitas com elementos diferentes e insaturado dessa forma e isso em lipídios vai ser importantíssimo você saber porque se eu tenho uma dupla ligação, quer dizer que eu posso quebrar ela separar o elétron dele e fazer uma nova ligação ou se eu quebrar e não formar, forma os tais dos radicais livres que são, meu Deus, radical livre e a gente vai trabalhar isso direitinho lá em lipídios fechado? Então é importantíssimo a gente ter esse conhecimento aqui Mas hoje, a gente vai começar essa aula falando sobre os glicídeos ou carboidratos ou os açúcares Quais são as principais funções desse cara? A principal é energética É energética Por quê? A produção dessa molécula ocorre através de um processo que você conhece a tal da fotossíntese Lembra da fotossíntese? O que é a fotossíntese? É o vegetal que capta a luz do sol Não venha dizer que você faz não, viu? Se eu pio, eu volto para o sol e fico lá Não vai adiantar Porque você não tem esse mecanismo Você não consegue produzir isso, beleza? A gente necessita obter esses caras através da alimentação Uma vez que a gente obtém através da alimentação A sua mitocôndria utiliza esse carboidrato Utiliza essas moléculas para oxidá-la completamente Lembrando que existem algumas etapas aí da respiração E no caso da processo aeróbico, a mitocôndria participa Show de bola? E a gente vai ter essa aula Fica tranquilo aí, Alfredão, fica firme, Jéssica Não é o objetivo de hoje A gente quer apenas a energia dela Ah, Bilbo, então ela é a principal? É É tanto que, evolutivamente falando Nosso organismo fez o seguinte Ei, meu amigo? Essa molécula é a mais fácil de a gente obter energia Lei do menor esforço Como assim, Bilbo? Lei do menor esforço? Você tem que entender que o meu organismo Ele quer apenas a energia E quem fornecer energia de forma mais fácil Vai ser melhor para mim Para para pensar O lipídio, a gente vai ver Que ele fornece muito mais energia que o carboidrato Bilbo, por que eu não uso lipídio? Então, até porque eu ficaria magrinho Por que a gente não usa? Porque é mais difícil de quebrar Entre o carboidrato e o lipídio O organismo fala o quê? Peraí, pega o carboidrato Põe mais fácil Está entendendo a parada? Agora, na ausência de carboidrato A gente entra para o lipídio Show de bola Tranquilo isso Então, a principal função dele Energética Estrutural Bilbo é estrutural, sim Ele faz parte de algumas moléculas Ele forma algumas moléculas Que vão formar estruturas Como a parede celular Da célula vegetal Como o exoesqueleto de artrópodes Aquitina Beleza isso? Tranquilo é estrutural Reserva Como ele fornece energia Eu não vou pegar, por exemplo Quando você come, você se alimenta Imagina, se você se alimentasse Toda a energia da comida fosse utilizada Então, vai chegar uma hora que ia acabar Não é não? Então, eu pego isso Parte disso eu já utilizo para produzir energia E outra parte eu armazeno Então, ele serve também como reserva E sinalizadora Por exemplo, no nosso sistema imunológico Existem moléculas como a selectina Que são a base de glicídios Que vão sinalizar para os linfócitos T, por exemplo Que existe alguma ação ali Que ele precisa atuar Que o meu sistema de defesa precisa atuar naquela região Beleza? Então, essas são algumas das funções Dos carboidratos ou dos glicídios E como é que a gente classifica ele? A gente vai classificar esses carinhas De acordo com o número de carbonos Em sua maioria Ou de monossacarídeos Então, a gente vai classificar eles De acordo com a quantidade de carbonos Que ele vai ter Perfeito? Tranquilo isso? E aí, como é que a gente classifica? Em monossacarídeo Oligossacarídeo E dentro dos olígonos estão os disacarídeos E os polissacarídeos Monó Monó quer dizer o que? Monó Monó Um só Sacarídeo Só tem um Sacarídeozinho Ou a menor estrutura Esse cara aqui é o monômero É a menor formação De um carboidrato E nesse caso Ele vai ter entre Três carbonos E Sete carbonos Beleza? Isso? Então, quer dizer que Para ser considerado monossacarídeo Sacarídeo, ele tem que ter de três a sete carbonos Show? Beleza? Ah, Biu Então, como é que vai ser a organização dele? A gente diz que a organização desse cara vai ser assim Cn H2n H2n On Ou ele pode ser assim Cn H2on Ah, por isso que o nome é carboidrato? Sim Carbo de carbono hidratado Olha aqui, hidratado Fecharam? É essa a organização Ah, então calma aí Se ele tiver três aqui Ele vai ser C3 H6 O3 Deu a opinião de aparada? Está todo mundo aqui? Então, é essa a organização Cuidado Algumas questões Pode trazer para você assim Alguma coisa nesse sentido E aí você E aí você Oxi, C4 É um carbono Quatro carbonos É um monossacarílio Ei 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 Foi ou não? Observe tudo Viu? Se não for esse padrão Não é monossacarílio Cuidado com isso Show de bola? Então, já caiu A questão desse tipo aqui Meu, Bil Quando ele tem três carbonos Como é que a gente classifica? A gente chama ele de Triose Ah, e se for quatro? Tetrose Ah, então calma aí É só botar o número de títulos De um time? Perfeito Se for cinco Penta Ah, Bil Bil Ele é penta É penta Isso Então, ó Pentose E se for seis? Exose E se for sete? Heptose E se for oito? Ó, que toque Não! Não! Eu falei que é de três a sete Deu a opinião de aparada? Tranquilo? Bil, Bil Por que você destacou A pentose e a exose? Porque essas são as principais Que a gente tem que trabalhar Quais são elas? No caso da pentose A principal Ou os principais Pentoses que a gente vai ter aqui, ó São duas Esses açúcares Da pentose Vão poder formar a molécula Por exemplo, da Desox Ribose Que forma a molécula de quem? DNA E forma também o que? A ribose Que vai formar quem? RNA Perfeito? Tranquilo isso? Até aí alguma dúvida? Não, né? Galera E a exose? A exose São seis carbonos Esses seis carbonos São os principais No caso aqui Dos monossacarídeos Os principais monômeros Que vão ser utilizados Na formação Ou na produção de energia Como a glicose A frutose A frutose E a galactose Beleza? Dentre eles Esse aqui, ó É o principal É o que mais a gente vai trabalhar A glicose vai ser o mais importante Pra gente aí Não quero dizer com isso Que esses caras não são utilizados Sim, por exemplo A galactose Vai ser encontrada no leite Vai ser um dos principais Glicídeos Carboidratos Monômeros Encontrados no leite Lembre-se que vai ocorrer A fusão Com outra A união Com outras moléculas Mas a gente vai falar Sobre isso já já A frutose Onde é que a gente usa a frutose? O esperma O esperma Apresenta O espermatozoide Que tem mitocôndria Pra gerar energia E movimentar o flagelo O carboidrato Utilizado por essas mitocôndrias Frutose Deu pra entender a parada? Tranquilo E na maioria das células A gente vai ter A principal fornecedor de energia A glicose Que é o que a gente vai trabalhar Na maior parte Dos processos metabólicos Show de bola Tranquilo até aí Redondinho Galera Então os monossacarídeos Eu preciso muito saber disso Por quê? Esses caras aqui Vão ser as principais partes Ou as principais porções Que por exemplo A gente vai assimilar Quando você se alimenta Você se alimenta de macromoléculas O processo da digestão Quebra essas moléculas E a gente absorve Então quando eu falar De monômero Eu estou falando Da menor parte funcional Daquela estrutura No caso dos carboidratos São os monossacarídeos Então todos os outros A gente vai ver Que são formados A partir da união De quem? Dos monossacarídeos Perfeito isso? Agora Se a gente quiser falar De proteína Quem é o monômero da proteína? Quem é que forma a proteína? Aminoácido Se a gente quiser falar Dos ácidos nucleicos O DNA e RNA Por exemplo Quem é que forma esse cara? Os nucleotídeos Beleza isso? Tranquilo? Outro Se a gente quiser falar De um prédio De uma casa O que é que forma ele? Tijolos De obter a parada Então o monômero É a menor unidade Funcional daquela estrutura Perfeito? Bil, bil E oligó Oligó O termo oligó Quer dizer Poucos Pouco Nesse caso aqui Esse cara vai apresentar Quantos glicídeos No caso agora Eu paro de contar O número de carbonos Agora eu vou utilizar o que? O número de glicídeos Quantos monossacarídeos Esse cara tem? Ele vai ter aqui De 2 A 10 Monossacarídeos Deu bem entender a parada? Ah, viu, viu Então calma aí A partir de agora Eu começo a contabilizar O número de monossacarídeos Que ele possui Perfeito Show de bola Dentre esses oligossacarídeos Os mais importantes São os Dissacarídeos Os mais relevantes Para a gente estudar Quem são os dissacarídeos? Aqueles que possuem 2 Monossacarídeos Deu bem entender a parada? Quais são eles? Se eu ouvir, por exemplo Glicose mais Glicose Vai dar o que? Vai dar Maltose Ah Está entendendo que eu estou juntando as paradas? Eu estou juntando os monossacarídeos E se eu juntar Glicose mais Frutose Vai dar o que? Sacarose E se eu juntar Glicose Mais Galactose Olha a maldade Cegando Muito bem Vai formar Lactose Ah Então calma aí Se eu unir Monossacarídeos Eu vou formar O Dissacarídeo Bilbil E como é que eu faço Para separar esses caras de novo? A ação o que? Enzimática Como é o nome da enzima? O nome da enzima Se dá basicamente Pelo nome do substrato E eu troco Ose Porase Quer ver um exemplo? Olha aqui A maltose Vai ser quebrada Por quem? Quem quebra a maltose? Muito bem A maltase Beleza isso? Quem quebra a sacarose? Sacarase Quem quebra a lactose? Muito bem Lactase Ah Então as enzimas Que nós produzimos Lá no nosso sistema digestório São os responsáveis Por quebrar Essas moléculas Que embora Não tão grandes Mas para eu absorver Quanto melhor Quanto menor Melhor Eu consigo quebrar ela Separando Os monossacarídeos Perfeito Deu para entender? Só que eu queria um detalhe importante Pega um postiste Pega um postiste Para a gente anotar Essas enzimas No nosso sistema digestório A gente vai trabalhar isso Lá no sistema digestório Mas eu já quero acrescentar Isso aqui logo Para você Elas são classificadas Como enzimas Quantitativas Biu Biu O que é uma enzima quantitativa? É aquela Que a sua produção É proporcional A quantidade Do substrato Ingerida Como assim? Se eu tenho Muitos Se eu tenho Muita maltose O meu organismo Entende Opa Preciso produzir Muita maltase Se eu tenho Contato com muita Sacarose Produzo muita Sacaráce Se eu tenho Contato com lactose Lactase Deu que entender a parada? Ah bíblia Então calma aí Se eu reduzir O contato Eu reduzo a produção? Perfeito Essa é a ideia Então O que eu quero Que você entenda É justamente isso Eu quero que você Entenda que Quanto mais Descada eu tenho Contato Mais eu produzo A enzima Pasmem comigo Qual foi o período Da sua vida Que você mais Tomou leite? Hoje de manhã Biu Dois litros Calma Eu estou falando Continuamente Foi lá na fase Da infância Não foi não Na época Era bebezinho Lindo Maravilhoso Produzia muita Lactase Com a introdução Alimentar A gente começa A ter contato Com outras substâncias E reduzir A quantidade De lactose Que a gente Entra em contato A tendência Era que a gente Parasse Só que aí A gente toma leite De vaca Rapidinho 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 Vamos fazer Calma aí Alfredão Calma Jéssica Segura o seguinte Me fale Outro mamífero Que depois de velho Toma leite Você já viu O touro Chegar para a vaca Me deu peito Aí Não E o cachorro Dá o peito Não tem A gente só precisava Tomar leite Naquela fase Todos os mamíferos Param de produzir A lactose A lactase Deu para entender A parada E por que a gente Toma Não sei É porque é gostoso Pudizinho de leite Deu para entender Então o cara Que tem a carência Dessa enzima Ele tem a intolerância Deu para entender Ele não consegue Digerir mais Beleza Foi Cuidado para não confundir Intolerância Com alergia Outra coisa Beleza Ele não produz Ele é que é o normal Tu está entendendo a parada Só que o problema É que ele não consegue E aí A gente que consegue Utiliza De alguns benefícios Como os docinhos Maravilhosos Viu Entendi essa parada E o polissacarídeo Poli Poli Quer dizer o que? Vários ou muitos? Muito bem Quer dizer que ele vai ter Mais de dez O que? Monossax Beleza? O amido Amido Esse cara aqui Para o vegetal Ele é Reserva De energia Enquanto que para o animal Ele é o que? Ele é o que? Fonte De energia Deu para dentro Deu para dentro Deu para dentro A parada? Ah viu viu Ele armazena óleo Na raiz As raízes São os principais locais De armazenamento De energia Para o vegetal Mas quando a gente Se alimenta Uma enzima Chamada de amilase Quebra o amido Em vários pedaços Como maltose Aí amaltase Vem e quebra Amaltose Glicose Fornece energia Para a gente Beleza? O glicogênio Para a gente Para animals E fungos Esse cara é o que? Reserva De Energia Bilbil E a celulose A celulose Tanto a celulose Quanto a quitina Ela tem função estrutural Só que a celulose No vegetal Ele forma A Parede Celular Enquanto que a Quitina Ela forma o que? O exoesqueleto Em artrópodes Botar assim Exoesqueleto Nos artrópodes Foi ou não? Deu para pegar isso aqui? Tranquilo Bilbil É muito nome Calma Pega o material Que está lindo Está lindo Resolve essas questões Trabalha essas questões De forma linda e maravilhosa Que eu tenho certeza Que vai fixar cada vez mais Na sua cabeça Detalhe importante Não esquece Carboidrato Energia Carboidrato Energia Então tome muito carboidrato Não Calma Tudo em equilíbrio Mas tenha bastante energia Para trabalhar E continuar focado Nessa missão Que nós estamos trabalhando Desenvolvendo junto Para que você cresça E conquiste o seu objetivo Beleza? Enquanto você estuda Eu trabalho Para manter O seu desenvolvimento Vamos embora Que a gente vai desenvolver junto Valeu E até a próxima As pessoas falam Que a motivação Não dura para sempre Pois é Nem o banho Por isso Recomenda-se diariamente E até a próxima E até a próxima